Já não vos chamo servos, mas amigos, porque eu vos dei a conhecer o que ouvi do meu Pai. E o que Jesus ouviu do Pai é que Ele ia passar pela cruz, que ia salvar o mundo não pelo sucesso, mas pela cruz. Esse é o segredo que Jesus nos conta, para que a gente aprenda a se imolar com Ele, a se quebrar com Ele como Ele se quebrou na cruz, como se quebra na hóstia em cada missa. Eu vos dei a conhecer, por isso sois meus amigos. Padre que fuja da cruz, padre que pense em viver o sacerdócio dEle, sem passar pela cruz, não entendeu nada do que é ser padre. Nada, 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 nada. Não. Fostes vós que permanecestes comigo em todas as minhas tribulações. Jesus diz isso no capítulo 22 de Lucas, aos 12, no fim da vida. Que palavra tão bonita. Coloque na cabeça. A sua tribulação é a tribulação de Jesus. Você e Ele, pelo batismo, pela Eucaristia, são uma coisa só. São uma coisa só. Né? Nunca esqueçam isso. Como dizia aquele pregador francês, Boussier, né? Cristo e a igreja são uma coisa só. Né? Jesus e a igreja, setutã. São tudo uma coisa só. Veja. Sobretudo nós, padres. Nós. Já não vos chamo servos. Vós sois meus amigos. Porque o que eu ouvi do meu pai, eu vos dei a conhecer. É nosso segredo. É como se Jesus dissesse no nosso ouvido de padre. Sofre comigo. Morre comigo. Olhe, meus filhos. O sacerdócio que vocês um dia, com a graça de Deus, haverão de receber. Vocês não vão exercer primeiro fazendo coisas. É sendo amigo de Cristo. É ficando com eles. Eu digo muito ao povo da Bia Niocese. Vocês veem o padre de vocês trabalhando. Vocês veem o padre de vocês viajando daqui pra ali, nas capelas. Mas tem uma coisa. Tem coisas que vocês não veem no padre de vocês. As horas de oração dele. As lágrimas que ele chora no travesseiro. Nas dificuldades. Nas crises. As tentações dele. Os momentos em que ele olha para o Cristo e diz, é por ti, Senhor. É aí que está o caroço do nosso sacerdócio. Não é em fazer coisas. Não é em fazer coisas. É em ser com Cristo. Não vos chamo servos. Eu vos chamo amigos. Ser padre é compartilhar desse segredo de Jesus. Ser padre é dizer, olhando para a cruz. Jesus, pode confiar em mim. Senhor, pode confiar. Pode pedir o que o Senhor quiser. Também essa cruz. Também essa dor. Também essa pobreza. Também essa renúncia. Jesus não salvou o mundo fazendo coisas. Jesus salvou o mundo com toda a sua existência. Fazendo-se obediente ao Pai até a morte. E morte de cruz. Uma grande tristeza hoje do sacerdócio é essa. Muitos padres com pouca mística. Muitos padres pensando que ser padre é fazer pastoral. É fazer coisas. Não é. Não é. E vou dizer uma coisa a vocês, viu? Não se escandalizem, não. Não sei se vão ouvir de outra pessoa. Mas eu vou dizer com toda convicção. Não sejam padres por causa do povo. Se vocês forem padres por causa do povo. Vocês estão fritos. Haverá momentos em que o povo não entenderá vocês. Haverá momentos em que vocês puderão fracassar com o povo. Sejam padres por causa de Jesus. Jesus nunca lhes faltará. Se vocês forem padres por causa de Jesus. Só de Jesus. Ainda quando o povo falhe. Vocês amarão o povo. Ainda quando o povo volte as costas para vocês. Vocês lavarão os pés do povo. Para fazer como Jesus fez. Nunca esqueçam isso. Jesus nunca lhes faltará. Nem na vida. Nem na morte. Nem na morte. Ontem eu escutei na novena do Carmo lá em Recife. Uma frase que me chamou a atenção. Frase antiga. Daquelas novenas antigas. Não sei se os teólogos hoje aprovariam. Mas aquela frase está certa. Pedindo a Nossa Senhora. Na hora horrenda da morte. Valei-me. Isso. Na vida da gente. Há horas horrendas. E a última hora horrenda. É a da morte. Hora decisiva da nossa vida. Pois bem. É a nossa amizade com Cristo. É ter jogado a vida em Cristo. É ter feito de Cristo nossa paixão. Que faz com que as horas mais horrendas da vida. Se tornem suportáveis. E até doces. Se a gente tem os olhos fixos em Jesus. Então nunca esqueçam isso. Nunca. Um padre que tem entendido. Que sua paixão é Jesus. Que Jesus o convida a crucificar toda a sua vida junto com ele. Esse padre não deixa o ministério. Esse padre não deixa. Não perde a vocação. Não perde a vocação. Não perde a vocação. Não perde a vocação. Isso. O que ele deixa.